A Tua mão aqueceu meu coração Eu pude ver que em meio à escuridão Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor Me levantaram outra vez, me deram forças E prosseguirei, irei contigo Onde quer que fores, meu Senhor O Teu chamado Cumpri na alegria e na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará É a fraqueza do meu ser Que manifesta o Teu poder Eis-me aqui Dependo de Ti Preciso de Ti Irei contigo Onde quer que fores, meu Senhor O Teu chamado Cumpri na alegria e na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará O Teu Espírito me consolará Toda glória Toda glória Todo louvor Eu sei pertence a Ti Toda honra Toda glória Todo louvor E prego a Ti Porque sem Ti Não estaria aqui Não estaria aqui Irei contigo Onde quer que fores, meu Senhor O Teu chamado Cumpri na alegria Cumpri na alegria Ou na dor E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito me consolará Se a fraqueza do meu ser Que manifesta o Teu poder Eis-me aqui Dependo de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Recozado de Ti